Sim, boa tarde. Boa tarde, Sr. Comandante Orlando Bala. Daqui fala Lino Oliveira, da Arte Média Produções. Gostaríamos de saber como é que está a situação na Ilha da Brava neste momento. Na Brava a situação está calma. Neste momento não temos nada de preocupação local. A nossa preocupação é com os nossos vizinhos do fogo. No entanto, estamos preparados para atender, se houver necessidade, nos primeiros momentos, se terá caso a situação muda por pior aqui na Brava. Mas estou seguindo de perto as comunicações sociais e estamos com um sentimento de conforto que, por enquanto, não devemos estar preocupados com qualquer situação de mau impacto aqui na Brava. Fiz alguns visitos locais aí, mas estão tranquilos. Tranquilos pela situação do local, da Brava, mas preocupados e tristes com a situação dos vizinhos. Como todo mundo sabe, somos todos familiares aqui entre Brava e Fogo. Familiares, primos, irmãos e tudo isso. Então, todos nós estamos preocupados e com grande desejo que isso vai resolver sem nenhum impacto mais negativo do que já temos a experiência neste momento. E como é que vem a situação na Ilha do Fogo? Na Ilha do Fogo, falei com o meu colega, aquele meu amado, esta manhã. Estão trabalhando e, não é bom de vista, estão fazendo um grande trabalho. E as coisas estão mais ou menos controladas e acho eu que vai ser bom conseguir o controle desejado. E, mais uma vez, no meu ponto de vista, não tivemos nenhum morte ou catástrofe mais pesado e acho que estão fazendo um grande trabalho no fogo. E nós estamos aí, aqui na Brava, em solidariedade com eles e, caso em ponto, estamos aqui em preparação para fazer uma atividade qualquer no fim de semana para engarear alguns fundos de apoio para o nosso vizinho. E qual é uma mensagem que o senhor deixa para tranquilizar os bravenses que estão na diáspora ou nas outras ilhas? Que os bravenses, nós somos um povo, um povo inteligente, um povo forte, um povo com experiência de dificuldades e, graças a Deus, todas as dificuldades tínhamos passadas no passado. Então, essa dificuldade, esse é um fenómeno, um fenómeno de natureza e, então, estamos fazendo de tudo para que podemos minimizar o impacto negativo. a Brava está seguro. Neste momento, não temos nada de preocupação local. A nossa preocupação, mais uma vez, é com o nosso vizinho. E, então, que mantém calma e que todos nós, mesmo na Brava, tanto na Brava como na diáspora, precisamos de solidificar. E, então, para que podemos minimizar esse impacto negativo, esse transtorno para os nossos irmãos de fogo. Estamos preparados, já tínhamos um encontro com os progresso desconcentrados da comunidade. Estamos preparados para superar os primeiros, a situação da primeira, do primeiro socorro. E, então, estamos ligados com o Poder Central, mesmo com o número da senhora ministra da Associação Interna, e desejamos que não teremos a necessidade de ativar essa situação, mas estamos alertes. Mas vocês não sentiram nenhuma consequência da erupção do vulcão que o tremor de terra? Não, 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 não houve nenhuma expressão de sismo aqui na Brava. Não houve. Obrigada, Sr. Comandante Bala, pelo seu depoimento sobre a situação na Ilha da Brava. Obrigada,